e mamãe e mamãe a o maravilha seja bem-vindo aí o nosso canalzinho do YouTube tá estamos chegando aí com o pé fata rapaziada tem uma atualização aí do dozinho ou moringote vem mais para frente rapaz apareça não 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 é uma plantinha não cara você é uma uma banana branca uma banana sem casca a felina do povão tá rapaziada a gente tá com a mecânica nova aí no no game tá a mecânica aí dos ninhos então a gente tá trazendo esse conteúdo aí para mostrar para rapaziada como é que a gente tá fazendo tá a gente tá convidando a galera aí para ficar jogando a gente tá fazendo sininho maravilhoso aí que a gente pode ter o nosso filhote ou a gente pode convidar uma criatura mirim uma criatura ó aquela que não tem papai e mamãe a gente consegue puxar tá bom então é isso espero que vocês gostem do conteúdo valeu falou forte abraço e é nós vejo aí que tem muita pouca gente aí fazendo um conteúdo de do ninho tá mas foi foi solto o ninho aí para a galera eu já fiz o ninho com dragão já fiz o ninho com uma porrada de pista eu acho que vou fazer com a salamandra aí para vocês verem como é que como é que é cara o que acontece uma dificuldade que eu tive no início é o seguinte é eu achava que tinha que preencher os requisitos ali tá vendo ó tem que ter tantas pedra tantas madeiras tantas algas mas não tá é aquilo dali é para você ter uma ideia do que tem próximo entendeu e aí cara é tu chega e joga na na parte ali que você vai querer realmente fazer o ninho tipo assim você dá para ver que quer aquático é igual só eu eu tava fazendo com aquele draco vai para quem não conhece aí aqui no servidor pode ter o draco vai criar um iver e aí eu achava que era em terra só que aí tá vendo ficava vermelho não conseguiu colocar em lugar nenhum mas não aqui ó é em cima da água você vai colocar o ninho e aí o lance aqui da da salamandra assim gigante não foge muito do conceito não tá rapaziada é aquático também é a mesma coisa ali ó mesma coisa que pede só que essa essa algas ali vai dar um trabalhinho que se eu não me engano é só em só no meio do oceano que eu tava pegando ela é aí o bem cara tipo assim eu poderia botar lá no oceano tá ligado só que sei lá velho eu prefiro ainda deixar assim aqui ó no laguinho aí no laguinho aqui bem no centro do lago mesmo eu tenho um controle tá vendo ó deixar na parte mais fundo aqui ó bem no centro do lado pronto tá vendo aí eu acho que eu consigo ficar em cima não consigo ainda não e aí que tá rapaziada depois que a gente colocou o ninho isso aqui não é um ninho pronto tá isso daqui é o conceito do ninho que você vai ter que expandir entendeu e aí que a parte maneira é aqui mais ou menos vai ver um tutorial tá eu vou passar aqui mas eu vou explicar para vocês rapidinho que que é cada coisa é e aqui são os ovos que você vai poder eclodir dentro do ninho tá vendo que são cinco e aí você vai isso aqui aqui eles vão enchendo e assim que for enchendo você vai mandando um convite para os outros para eles poder é fazer o dinheiro ou você consegue adotar o dinheiro tá e aqui cara é a é a comida e um vai ser a água se não me engano esse aqui vai ser a comida e o outro vai ser a água que você vai trazer no puninho para o dia não poder se alimentar dentro dentro do ninho mesmo tá aqui vai ser a partir da da decoração comprar a decoração aqui você vai poder convidar o cara para ele poder fazer um filhote do seu dino e aqui você vai poder adotar um filhote entendeu é que você vai dar um reset na decoração basicamente é isso tá a pediu para a gente abrir o mapa aqui é esse ninho cara que pode ver tá vendo ó ele fica no mapa e outra parada também que eu descobri na marra tá clã é por exemplo o ninho tá ali desliguei desliguei passou um tempinho ele some tá ele não vai ficar ali para sempre não então eu não sei se pode dar da bo no seguinte requisito eu tenho um ninho ali é uma área boa para fazer ninho vem um outro player vai lá faz o ninho no mesmo lugar nós dois logo eu ainda não vi acontecendo tá mas pode acontecer ou não sei se é limitado tipo naquela região ali o cara já não vai conseguir colocar um ninho é são coisas que ainda não não vi acontecendo tá mas é uma dúvida que eu tenho então fechou como vocês podem ver ele joga adicionando o ninho e aí agora a gente vai fazer um trabalho maravilhoso tá é o seguinte vamos pegar pedra madeira e levando ali por mim é isso tá ligado não tem mistério plan ó vai pegar os galho e vamos e vamos basicamente cara igual um uma mãezinha mesmo tá vendo aí ó ó vai jogando vai contribuindo e o ninho vai sempre aumentando entendeu é uma parada maravilhosa tá isso aí realmente é tipo assim eu cheguei eu cheguei no jogo agora tá rapaziada eu cheguei no pé no pessoal citados agora e já entrou a saia essa mecânica maneira aí para o game tá eu achei que na minha opinião que ficou top demais né entendeu assim igual eu vai ver um biel vai ver a galera daqui a pouco aí para poder brincar e já vou nascer ali pô e se eu não me engano eles ganham um buffet de crescimento hoje vai nascer em uma área é bem que tranquila aqui entendeu é uma parte que a parada maneira é no ninho do dragão cara eu botei um cara eu botei uma decoração eu botei uma árvore em cima do ninho eu não sei se você já viram uma árvore que ele ela tem muito no pântano ela faz tipo assim uma raiz aí o filhotinho ele consegue entrar pelas raízes então eu fiz essa essa árvore aí eu vou terminar o ninho aí com certeza deve ter ela tá ligado mano é muito bom porque os outros dinos grandes não consegue se aproximar muito por causa da árvore e é uma é uma ideia maneira que não é um conceito legal ó aí vocês vão percebendo conforme a gente vai adicionando coisas no ninho ele vai sempre aumentando tá e ele vai sempre ali aumentando e tem que coletar flores eu vou pegar essa outra aqui eu vou voltar ali já vou coletar algumas flores eu acho que madeira não precisa mais não lá encheu madeira a madeira encheu aí vocês vão ver ali que vai ter uma barriga de incubação aquela barriga ali ela vai ter que encher entendeu então tipo assim às vezes o ninho não vai tá completo porém vai poder ter filhote tá tipo assim quando esse quando essa com essa barriga vermelha bater aqui eu não me engano ela vai ficar amarela vai ficar verde e aí já vai começar a crescer aqui os ovinho dessa para a gente tiver no máximo os ovos eles vão crescer bem mais rápido entendeu é um conceito maneiro tá rapaziada ó ó e olha aqui as algas aqui olha o que eu vou saber que é simples plan é só olhar escolher uma o jogo da hora cara imagina o arque tem os player é o pf é o pet of titans é o arque tem os player tá vendo tá vendo é basicamente isso é o joguinho de dinossauro eu precisava cara de alguém aí para poder nascer então eu trouxe aí o moribundo aqui não conhece aí o moribundo e a oba é um velho amigo nosso aí tá sempre gravando com a gente não trouxe ele aí para dar essa essa ajudadinha aí tá o moringode o que que acontece cara eu tô de eu tô de salamandras gigante aí eu fiz um ninhozinho aqui bonitinho e um lugar muito bom tá pra pra você nascer você vai ser uma salamandrinha também você vai ser uma salamandresco é uma puta de uma salamandra dá uma salamandra de mamãe mamãe isso aí eu vou te eu vou te convidar aqui hoje te mandei o convite rapaziada para quem não tá ligado é não sei se já fiz a explicação aí a gente vai poder convidar o cara para ser um filhotinho nosso a gente vai poder adotar um filhote tá para quem não conhece aí cara a gente tá jogando um servidor chamado dodolândia é um servidor novo tá servidor do nosso aí da comunidade do canal aonde a gente tá trazendo uma mecânica completamente diferente dos outros aí a mecânica de de um mod um rpg é eu vi que a rapaziada gosta muito aí do realismo você me realismo a gente tá trazendo essa essa mecânica aí mais aceleradinha tá para quem conhece aí é do jogo então é isso o moribundo então tive o convite aí o que que acontece você vai sair tá você vai desconectar e vai tá um ovinho lá na parte inicial do do teu game lá quando você for para escolher o dia não tá ele vai tá lá e é só você pegar e entrar rapaz e aí a gente vai ver nascendo um um filhotão um filhotão um filhotão de sala salamanesco e 24 segundos 23 22 coisa 21 20 mamãe o cara que eu sou branquinho mano eu vou pior calma rapaz eu não tô correndo muito não é calma meu filhotão não tô correndo muito não o servidor ele tem aquele tutorial de início e esse tutorial tá aparecendo tá aparecendo para você não moringote tá tá falando agora ele vai fazer ele fazer o tutorial lá na caverna ele vai fazer o tutorial aqui ó no ninho e aí cara se a mãe não for a mãe desnaturada igual eu tô sendo aqui agora tá ela vai colocar comida no ninho entendeu Ah não eu acho que o ninho só vai liberar comida se eu terminar ele tá pode ver aí que eu sou uma mãe bem desnaturada não terminei o ninho tá vendo eu deixei ele mesmo meia boca e aí a gente consegue cara comprar aqui as decorações cara para quem não não se ligou foi essa daqui que eu falei tá eu falei que essa decoração aqui ó ela é maravilhosa e ela é assim nesse requisito aqui ó cara eu acho que a gente não vai conseguir colocar vai foi de bola aqui ó moringote consegue voltar por mim aí tô aqui aí ó aí ó o bicho ele tenta morder o moringote ele entra vai lá por mim ó o cara não a gente consegue passar aqui que a gente é que a mamãe tá ligado o cara tá passando cara não sei se por cima que não passa tá ligado meio que dá uma proteção a mais que o fio a gente consegue fazer essas decorações aqui tá a gente consegue decorar aqui até um uma parte aqui do ninho se eu não me engano aqui ó mamãe vai ver não ali já fica já passou já é só nessa região que é ao redor do ninho mas ficou uma parada maneira tá rapaziada agora nós tá com fiotão e nós tá com fiotão fiotão nós tá com fiotão e ainda tem um buff de grupo a gente bota o buff de grupo aí tu vai crescer rapidinho rapaziada é isso esse é o conteúdo para mostrar para vocês aí como é que tá funcionando aí o ninho é das criaturas é deixa aí cara na descrição é um novo universo para a gente não basicamente eu sou muito leigo aí no no path of titans então é um universo completamente novo aí para a gente só que a gente tá chegando chegando tá tá chegando chegando então deixa aí o ideias deixa aí ó que a gente pode tá trazendo aí para vocês e a gente vai trazer tá rapaziada ver na nossa sala amalesco aí e é isso valeu um forte abraço aí para rapaziada morigual tu quer falar alguma coisa aí cara e venha jogar no nosso servidor do dolândia ai meu deus do céu valeu rapaziada fica com deus aí forte abraço e fui e ela come o que velho ela come sapo ela come peixe ela come esse tipo de boboleta sapo é aí aí na nossa laguim tem tá tá eu tô vendo o sapo aqui mas não sabe o que tinha não agora tem que ir para ele